Pessoal, se vocês estão entendendo o que está acontecendo neste ano, vocês me avisam, tá? Porque eu não tô entendendo. Já estamos em pandemia e agora descobrimos uma nuvem de gafanhotos que na verdade é chamada de pululação. Quer saber um pouquinho mais sobre tudo que tá acontecendo nesse ano que tá um pouco maluco? Vem comigo! Pra conseguir entender tudo isso, vamos pensar um pouquinho quem são esses gafanhotos, né? Os gafanhotos são insetos que pertencem à ordem ortóptera. Ortóptera é esse grupo que também pertence aos grilos. E aí, gente, o que que tá acontecendo? Por que que tá acontecendo tudo isso? Na verdade, na verdade, a culpa é, nossa, né? Da humanidade, como sempre, quase sempre. E o que que tá acontecendo? Vocês sabem que tem aquecimento global, efeito estufa, os gases que nós geramos que são poluentes, agrotóxicos nas fazendas, né? Nas monoculturas e aí desmatamento, né? Uma série de coisas que o homem fazendo ao longo da existência. E aí, gente, tem um grande problema. Os gafanhotos sempre existiram, né? A nuvem de gafanhotos não é uma novidade, já aconteceu na Bíblia, já teve no vem de gafanhotos na Argentina, então não é uma novidade, né? Talvez a gente não tenha estado presente nessas outras notícias, mas não é uma novidade. Isso já existe, sempre existiu gafanhoto. Mas, o que que tá acontecendo, né? Esses gafanhotos, eles vivem, tem um ciclo evolutivo que acontece assim. Primeiro, a fêmea e o macho, né? Vão reproduzir, vão produzir ovinhos. Esses ovinhos são colocados na terra. Aí, o que acontece? Se eles são colocados em um lugar onde tem uma monocultura, o que que é isso? Que tem uma plantação de sol, alguma coisa, por exemplo, uma plantação cheia de soja, né? Uma plantação cheia de arroz. Pra ter aquela plantação, foi desmatado, né? Um lugar que poderia ser uma floresta, onde podia ter uma diversidade grande de animais. E ali não tem, né? No caso, foi retirada toda essa cobertura vegetal pra plantar. E aí, nesses lugares onde tem essas monoculturas, esse lugar cheio de soja, cheio de trigo, cheio de milho, o que que acontece? Tá lá o ovinho, né? Do gafanhoto. E aí, o que que vai acontecer? O fazendeiro, né? Que a gente vai cuidando ali da monocultura, vai colocar agrotóxico, vai colocar um monte de produtos pra não vir mais animais. Só que o ovinho tá embaixo da terra. Então, ele não vai ser afetado. Vai passar um tempo, esse ovinho vai eclodir e vai vir a ninfa, né? Que é o estado jovem do gafanhoto. E aí, depois de um tempo, ele vai virar adulto, né? O jovem e o adulto, ele não tem muita diferença. Eles são bem parecidos. Aí, o que acontece? Quando ele é adulto, já tem as suas asinhas desenvolvidas e tudo mais, ele vai procurar, né? Geralmente, o gafanhoto ali encontrado, ele tem duas fases do gafanhoto. Ele tem a fase solitária e a fase que ele entra em contato com outros gafanhotos até pra questão de reprodução, né? E é o que a gente tá vendo nessa pululação. A gente chama, no termo popular, né? A gente chama a nuvem de gafanhotos. Mas, na verdade, o nome certo é pululação. E aí, o que que acontece, né? Cria-se essa pululação, porque também naquela monocultura não tem um predador, né? Não tem alguém que possa se alimentar desse gafanhoto. Quem é que vai se alimentar do gafanhoto? No lugar onde só tem soja, foi desmatado, foi tirado da floresta. Não tem onde outros animais os predadores possam sobreviver ali naquele local. Não tem como, né? E aí, esse gafanhoto fica lá, bem belo, se alimentando de planta, se alimentando da própria monocultura, né? Do trigo, do arroz, do que tivesse plantado ali. Eles se alimentam até de roupa, gente. No varal, se tiver, eles se alimentam. Mas, eles não fazem nenhum dano ao ser humano em si, né? Só que, o que que eles fazem? Vão comer a monocultura e aí vai ser um prejuízo para os agricultores, né? Mas, o que a gente tem que entender é que isso, na verdade, é um reflexo da ação humana na questão da poluição, do desmatamento. É uma questão ecológica, né? Dessas interações que, muitas vezes, a gente e nós, seres humanos, somos responsáveis por mexer nisso e desestruturar, sair do equilíbrio, né? Daquele local. E, então, por isso que está acontecendo essa pululação de gafanhotos que estava quase chegando no Brasil. Só que o que acontece? Não estava chegando aqui no Rio Grande do Sul ainda, estava ali na fronteira só, e não veio para cá tanto. Por quê? Por causa do clima. O que acontece? Os gafanhotos, eles gostam de clima seco e quente. E aqui no Rio Grande do Sul, estava tendo um inverno que não estava sendo inverno, né? Porque estava tendo 30 graus, quase. Mas, agora, a temperatura abaixou, né? Então, está ficando mais friozinho e os gafanhotos não gostam de um clima frio. E aí, vai dar margem para os gafanhotos poderem se dissipar, né? Voltar para a sua vida solitária e os que não resistirem ou morrerem, né? E aí, vai se dissipar essa polulação. Mas, é importante a gente pensar um pouquinho, né? Nas nossas ações, quanto... O que nós estamos fazendo para a natureza, né? Para a biodiversidade, para os animais que existem. Será que a gente está fazendo a nossa parte? Reduzindo o gasto de energia, de água, de luz, de poluentes para o meio ambiente, né? Será que a gente também está fazendo a nossa parte? Isso é um reflexo, também, de que, muitas vezes, o ser humano faz as coisas achando que aquilo é para ele, né? Só existe aquilo, aquele recurso vai existir para sempre. E sempre vamos ter aquilo, mas, na verdade, não, né? Por mais que a gente fale, ah, esse é um recurso renovável que vai existir de novo, né? Vai, ele consegue, não vai acabar ali. Mas, mesmo assim, é algo que a gente tem que cuidar, né? Não é porque a gente vai dar o nome de precioso ou de não renovável que aí, sim, a gente tem que dar atenção. Não. Tudo que está na natureza, tudo que está no meio ambiente, tudo que está no mundo é para ser cuidado, né? E merece ser cuidado, com o devido cuidado. E é isso que a gente tem que tirar de lição dessa pululação de gafanhotos, né? Que veio num tempo tão perturbado que a gente já está nessa pandemia, mas que, se Deus quiser, logo, logo vai passar e vai voltar tudo ao normal, né? Mas, é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado, tenham entendido um pouquinho de como os gafanhotos vivem, como eles se alimentam, por que está tendo essa pululação de gafanhotos no meio da pandemia, né? Mas, claro, que o maior responsável por isso é o clima, efeito estufa, aquecimento global, e isso a gente tem que cuidar, porque também é parte nossa, né? Também cabe ao nosso cuidado e ao encontro da natureza, cuidar das coisas que a gente tem, dos recursos que a natureza nos dá. Então, é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Compartilhem com os amigos, para que todo mundo entenda por que está acontecendo essa pululação de gafanhotos. inscrevam-se no canal aqui e deem um joinha se vocês gostaram. Até o próximo vídeo, pessoal. Tchau, tchau!